Zabasa e Toshiteru Baby, olha o tom, com todas a falar Baby, se não é amiga, ela não quer passar Estou pirando logo porque ela não quer amar Oecta, o choro e pergunte-se, o urbata Baby, olha o tom, com todas a falar Baby, se não é amiga, ela não quer passar Estou pirando logo porque ela não quer amar Oecta, o choro e pergunte-se, o urbata Eu fiz algumas tracks na corrida, baby Eu fiz algumas mãos, quero estar busy, baby Hoje tenho a couple bodies, vou estar busy, baby Pensa no voo, snow, kissy, baby Não sou teu fã, sou no kissy, baby Eu posso estar louco, mas sem o reto só me Posso estar no show que estou a ti, baby Pois ela sabe, não perco tudo aquilo Por isso vivo no tempo em que queria saber de ti Por isso vou com o vento a procurar o que vem a seguir Então vou embora, vou juntar a bag, mas se eu ir Perdi de uma hora, mas já sei que vou com isso aqui Bafo e penso na chuva, a espelha, não me deixo a ti Sei que sei em ir no que eu me fiz a seguir Por isso pude, eu não venho as armadas embora Que a mim não importa O que tens, o que tens é a pausa dos outros Eu tenho as respostas nas costas Baby, se comes a pausa dos outros, eu ponho as despesas nas costas Eu multiplico mais que os outros e não preciso do posto Baby, num dia eu saio a pouco, no outro já sabes o que costas Baby, num dia posso estar louco, eu não estou condenando Baby, olha eu estou a contas a falar Baby, trouxe-me e ela não quer passar Me piro no loco porque ela não quer amar O que tens, o que tens, o que tens, o que tens Baby, olha eu estou a contas a falar Baby, trouxe-me e ela não quer passar Me piro no loco porque ela não quer amar O que tens, o que tens, o que tens O que tens, o que tens, o que tens Toda vez e baby Toda vez e baby Toda vez e baby